Fala, voleiragem! Nossa, cuspi na cama! Fala, voleiragem! Lucas Queiroz mais uma vez na área. O vídeo de hoje será o último do lance da semana. É isso mesmo, esse será o último vídeo do lance da semana. Triste, né? Não, não é triste, não! Porque a gente vai transformar o lance da semana em dois quadros. Serão agora os gols da semana e os mitos da semana. Então, toda vez que tiver chute no travessão, caneta, chapéu, acertar o balde, qualquer coisa que vocês fizerem que seja uma mitagem, vai entrar para os mitos da semana. E todo lance que terminar em gol, vai entrar para os gols da semana. Beleza? A partir da semana que vem, então, começa esse novo formato. Até para a gente poder colocar mais vídeos da galera que está enviando aí. Tem bastante vídeo para colocar. Então, para a gente colocar mais vídeos durante a semana, a gente dividiu o lance da semana em gols da semana e mitos da semana. Então, assista o último lance da semana para sempre. É nóis, que heróis! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal